Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, se você é novo aqui no canal, eu quero te fazer um convite, tá? Pra você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo aquilo que a gente comenta aqui no canal, tá bom? Não esquece de deixar o teu joinha aí pra me ajudar na divulgação dos vídeos, tá bom pessoal? E eu quero mandar um beijo especial pra todos os meus novos inscritos cada pessoa que tem chegado aqui, todo dia tem chegado pessoas novas, né? Então, quero deixar esse beijo aqui especial pra cada pessoa novata, né? Cada pessoa que tem chegado e tem comentado aqui também Aqueles que também têm se inscrevido e não têm comentado Quero deixar um beijo pra vocês, tá? Uma das perguntas que as pessoas me costumam fazer com bastante frequência é sobre a segurança Onde que é mais seguro? Caruaru ou Santa Cruz? E por mais que eu responda nos comentários, né? Quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta Mas sempre as pessoas comentam, sempre falam sobre isso, né? Me perguntando e muitas pessoas querem saber a minha opinião, né? Então eu vim deixar aqui pra vocês Resolvi gravar esse vídeo pra deixar o que eu acho, né? E o que eu acho é o seguinte, pessoal Eu costumo viajar pros dois lugares, né? Caruaru e Santa Cruz Nos dois lugares a gente tem que ter cuidado, né? Porque onde tem sempre essa movimentação de pessoas, né? Todo mundo sabe que normalmente quem vai pra lá é pra fazer compras, né? São pessoas que, de uma certa forma, tá com dinheiro, né? Pra gastar lá, pra fazer compras E, enfim, então é óbvio que em todos os lugares a gente tem que ter muito cuidado Mas eu percebo que em Santa Cruz a gente tem um pouco mais de segurança Eu me sinto um pouco mais segura em Santa Cruz Até porque em Caruaru, quase todas as vezes que eu vou pra Caruaru, gente Não tem, pra falar a verdade, não tem uma única vez que eu não vá E eu não fico sabendo de pessoas que foram assaltadas, né? Carros no caminho que foram perseguidos, né? Enfim, que atiraram num carro, tacaram pedra Enfim, né? Pra assaltar E, então, a minha opinião é que em Caruaru, com certeza Eu acredito que a insegurança seja maior, tá? Então, é um vídeo bem pequeno Só vim pra falar mesmo aqui, né? Pra falar pra vocês que me perguntam sempre O que eu acho Eu acho que nos dois lugares a gente tem que ter lugar Porém, em Caruaru, com certeza A insegurança é melhor A gente fica mais vulnerável, né? Bom, então é isso, tá? Espero ter respondido de alguma forma, tá, pessoal? Eu até fiz um vídeo, né? Ontem, postei, acho que ontem Falando sobre que Agora, por essa época Não tá dando pra gravar vídeo em Caruaru Porque É muita aglomeração de pessoa Aquela coisa toda, aquele tumulto, né? E muita gente vai pra roubar mesmo, né? Bom, então é isso, tá? Espero ter ajudado de alguma forma Um beijo e até o próximo vídeo